Fala galera, aqui quem fala é o Seven E estamos iniciando aqui uma nova série no canal Esse aqui é de Game Boy Color É... Eu nunca zerei nenhum jogo aqui dessa plataforma, desse console E ontem que eu comecei a jogar um jogo aqui Acho que o primeiro que eu joguei aqui mesmo foi Super Metroid Metroid, na verdade Acho que é Metroid 2, o Retorno de Samus Mas enfim E... Shanta... Shantai É Shantai, é Shantai, sei lá Também, e Detetive quando eu joguei um pouco ontem, só pra testar Eu acho que eu vou traduzir o jogo pra vocês aí, pra vocês... Pra ficar melhor Já que o jogo tá em inglês, é bem melhor pra traduzir do que em português Do que em japonês E eu tô todo confuso aqui, mas enfim Assim... É... ... Vamos lá. 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 Olha só que da hora, essa espada. Vamos lá. Olha só que da hora o mapa. Eu acho que... Vamos lá. 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 aqui